Não fique triste, não se exame Não adianta me tentar, não vejo mais razão nenhuma para continuar Não quero mais o seu amor, não pense que sou ruim Vou procurar ou só o que você Não serve pra mim, não serve pra mim Uma palavra de carinho, jamais ouvi você falar Seu beijo tão diferente, foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo, no amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo, o que você não quis ligar Não quero mais o seu amor, não pense que sou ruim Vou procurar ou só o que você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém lhe queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém com fiel Não quero mais o seu amor, não pense que sou ruim Não pense que sou ruim Vou procurar ou só o que você Não serve pra você Não serve pra mim Não serve pra mim Não sei me já Não sei me já